Vários responsáveis na estratégia para centros de dados de empresas nacionais responderam ao repto do Computer World e numa mesa redonda falaram sobre os seus desafios na transformação digital de infraestruturas de TI. A preparação dos seus data centers está a ser marcada pela equação dos custos, adoção de Cloud Computing, latência e dificuldades de interoperacionalidade. Mesmo assim, a desmaterialização do centro de dados nas organizações prossegue, de forma mais ou menos radical, a maior ou menor velocidade. O movimento tende a resultar na consolidação em mega data centers de fornecedores. A aplicação de tecnologia Flash no armazenamento facilita a resolução de uma série de desafios. Exige, apesar disso, contextos específicos para ter sucesso. O preço não é tudo. Os benefícios para o negócio já podem prevalecer, mas a velocidade da transferência de dados tem de melhorar. A propriedade e segurança da informação constituem preocupações permanentes e até dificultam a adoção de algumas tecnologias. Entretanto, o desafio da conformidade com o novo Regulamento Europeu de Proteção de Dados será enorme. E Filipe Frasquilho, da IP Telecom, explica em que medida. Hoje em dia, todas as bases de dados que existem vão ter que ser analisadas e percebidas quais são os dados que lá estão. Esses dados, se forem dados que tenham informação pessoal, esses dados, essa informação vai ter que ser ou encriptada ou ofuscada. E também tem que ter a capacidade de relacionar toda essa componente entre as bases de dados para se o utilizador disser, ok, eu quero ser esquecido, eu tenho que conseguir apagar essa informação de todas as bases de dados. Isso está residente no storage. Está residente nas aplicações, as aplicações é que vão mexer, mas está residente no storage e também nos backups. Além disso, a legislação nacional poderá sobrepor-se ao regulamento, criando uma diversidade complexa de situações, lembra o responsável. A flexibilidade para portar aplicações e dados entre plataformas também pode ser preocupante. Algumas soluções envolvem mudanças da arquitetura global da empresa para os sistemas de informação. O Millennium BCP percebeu há anos que tinha de fazer uma simplificação fundamental, com o isolamento das aplicações e a adoção de uma peça central capaz de facilitar muitas operações. Cada aplicação, quando há a necessidade de consumo de informação cruzada, usam uma peça que a gente chama Broca de Serviços e que fornece os serviços a outra aplicação. Portanto, desta forma, as aplicações não falam umas com as outras e falam sempre com essa peça que depois fornece os serviços todos. Isto, embora haja uma peça central, na realidade existem outras pequenas peças que funcionam debaixo do mesmo paradigma. Ora, este isolamento permite-nos, em qualquer momento, mudar cargas de localização, o que facilita, por exemplo, a migração de soluções para cloud. O elemento funciona como facilitador da separação entre sistemas porque é onde o impacto de desempenho é menor. O tema da dependência e aprisionamento na relação com o fornecedor envolve maior risco em cloud computing, embora tenham surgido formas de o reduzir. Não prescindem, contudo, de uma estratégia de proteção logo ao negociar o contrato. Garantir facilidades no uso de ferramentas de gestão em potenciais transposições merece particular atenção e as normas abertas tendem a ajudar. Acho que aqui a pressão que os clientes têm de fazer sobre estes fornecedores tem a ver muito pela adoção de standards. Nós temos e promovemos a adoção de sistemas abertos, promovemos a adoção de arquiteturas abertas. Acho que, do ponto de vista de componentes aplicacionais, têm-se feito, de facto, grandes avanços nestas áreas. Acho que, com a generalização das ofertas cloud, é importante que também, do ponto de vista destas infraestruturas, estes vendas adotem soluções de standard que facilitem. Legenda Adriana Zanotto